Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, hoje é 11 de agosto de 2018 e essa é mais uma edição do Diário das Eleições que eu queria comentar com vocês. Algumas dúvidas que eu tenho, algumas questões que talvez vocês também tenham. Bom, Haddad é o vice-ideal de Lula? Parecia que sim, no afogadilho do último fim de semana, quando ele foi oficialmente indicado. Mas ele é o ideal para aparecer em lugar de Lula na urna eletrônica? Essa é a dúvida suscitada no PT. E que impede que o bloco de Haddad vá decididamente para a rua. Haddad, eu acho, é mais uma vítima da síndrome de vice. Criou-se no Brasil o conceito de que o vice, apesar de não ter uma função determinada no governo, tem que ser o complemento do cabeça de chapa. Tem que ser diferente, se não oposto. Se o cabeça é do sul, o vice tem que ser do nordeste ou do norte. Se é homem, o vice tem que ser mulher. Se é branco, o vice é negro. Se é extremado, o vice é moderado. Ou vice-versa. Ou seja, o vice, de acordo com essa visão, não tem que ser igual ao cabeça de chapa. Tem que ser diferente. Ele tem que trazer a chapa o que o cabeça de chapa não consegue trazer. Tudo bem. O conceito é lindo. Mas falta combinar com os eleitores. Quem escolhe o vice é o partido. Ou o candidato. Não o eleitor. Ele vota no vice de cambulhada. O eleitor só descobre quem é o vice quando acontece alguma coisa com o titular. É aí que o bicho pega. Em 1985, o povo foi às ruas. Multidões. Apoiar Tancredo como primeiro presidente civil após a ditadura militar. Apesar da eleição ter sido indireta no Congresso. Mas tinha um grande apoio popular. Só que Tancredo adoeceu antes da posse. Depois morreu. E assumiu o vice, José Sarney. Sarney, herdeiro da ditadura militar que a população detestava. Que a população derrubou. Sarney teria recebido a consagração de Tancredo se fosse presidente? É óbvio que não. Em 1989, o eleitor escolheu o intrépido, milionário e jovem caçador de Marajás, Fernando Collor. Mas ele renunciou para não ser impedido por suspeita de corrupção. E em seu lugar assumiu um vice pouco intrépido, velho, classe média, moderado. O que foi muito bom para o país. Porque ele finalmente acabou com um grande problema que vinha desde a ditadura. Que era a inflação. Que corroía a economia do Brasil. Mas quem teria votado em Itamar Franco? Se fosse ele o candidato a presidente. Daí em diante, os vices sempre foram o oposto do titular. O ex-arenista, mais uma vez aliado da ditadura militar, Marco Maciel, foi vice-feirando Henrique. Que lutou contra a ditadura. O empresário e milionário José Lencar, foi vice do ex-operário Lula, duas vezes. Se ele estivesse assumido, o que diria o eleitor? Que votou num defensor da democracia e obteve um golpista. Que votou no amigo do povo e obteve um industrial bem sucedido, a custa de pagar baixos salários ao povo. O que Temer tinha a ver com Dilma? Tanto não tinha, que na primeira oportunidade conspirou para tomar o palácio. Apesar de inúmeros exemplos desastrosos, o conceito continua valendo até hoje. Lula é bom de palanque, carismático, extrovertido, autodidata, nenhum diploma, ex-mentalúrgico. Haddad é a classe média, sem carisma, professor universitário, contido, nunca brilhou por seus discursos. Se a eleição fosse normal, ninguém nem prestaria atenção ao vice. Ninguém discutiria se Haddad é o melhor vice de Lula, a não ser jornalistas e institutos de pesquisa. Mas o caso é que está chegando a hora de o vice pegar o papel do protagonista. E a dúvida cresce dentro do PT. O eleitor vai engolir Haddad por Lula? O eleitor vai ver Lula em Haddad? Nas quatro eleições vitoriosas, duas de Lula e duas de Dilma, o PT contou com dois marqueteiros brilhantes. Nesta, que é a campanha mais difícil desde 2002, o marqueteiro parece ser o próprio Lula. Lula, usando a metáfora futebolística que o Lula consagrou, é mais ou menos como o sujeito ser técnico e jogador, ao mesmo tempo, dirigir o filme e ser o ator, às vezes dá certo.